Queridos amigos e amigas do canal, sejam muito, muito, muito bem-vindos Porque hoje o vídeo que eu tô trazendo aqui pra vocês, galera, é praticamente um apelo, uma súplica Vocês vão entender por quê, certo? Vocês vão entender por quê É um apelo, é uma súplica, tipo assim, vamos fazer alguma coisa, pessoal? Vamos? Eu tenho certeza que tem muita gente que me segue, que tá vendo esse vídeo Que trabalha na área, ou que tem acesso aos dados de quem trabalha na área Ou que tem acesso, ou que é um paciente disso que eu vou estar falando, tá certo? Então é mais um vídeo da área da saúde Esse é um vídeo especial, vou dedicar pro pessoal da minha família E hoje a gente vai estar trazendo aqui um assunto que é sobre prevenção de câncer de mama por inteligência artificial Como, olha aqui, olha o que eu vou mostrar pra vocês Como que lá nos Estados Unidos já estão fazendo como a inteligência artificial já consegue detectar câncer de mama Quatro anos antes dele acontecer E por que que eu tô trazendo isso pra vocês? Porque isso foi um episódio que aconteceu na minha família Eu vou comentar mais sobre esses detalhes aí E eu vou deixar pra você ficar até o final e como eu falei Isso aqui é uma súplica pra gente que trabalha na área Só aqui ajeitar Pra gente que trabalha na área Pra quem trabalha na área da saúde Vamos salvar a vida das pessoas, galera Vamos Hoje a gente tem tecnologia, tem poder computacional Vamos Por favor Vamos salvar a vida das pessoas E vamos parar De ficar fazendo merda na medicina Na área da saúde E ficar dando diagnóstico errado Ficar com o ego lá em cima Entenderam? Então, galera Diagnósticos Prevenção de câncer de mama Através de inteligência artificial Fica comigo no vídeo Eu vou mostrar pra você no detalhe Eu já trabalhei com isso Inclusive eu já tenho um vídeo que eu fiz sobre isso Já fiz um projeto sobre isso há sete anos atrás Inclusive Então fica no vídeo até o final que eu vou te mostrar Tudinho Se inscreva no canal Ative o sininho Deixe o like aí Compartilhe E como eu tô falando pra vocês É uma súplica Com certeza alguém da área vai estar vendo Alguém Então, galera Eu não entendo, galera Aqui no Brasil a gente é muito atrasado É muito atrasado Essas coisas todas Eu vejo a galera tudo lá fora Fazendo, fazendo, fazendo E aqui Aqui eu apresento um monte de coisa pra vocês E quase ninguém vem falar dessas coisas De novidade Vamos tentar De onde tem isso Não Galera, desculpa Mas num país onde é que A gente tem Guilherme Boulos Dizendo que inventou cisterna Não é de se esperar muita coisa Do resto da população, né Desculpa Mas vamos tentar mudar isso aqui, né Vamos pro nosso vídeo de hoje, galera Vocês vão entender o que eu tô falando Bom, galera Então, o que que acontece Por que que eu tô trazendo isso aqui pra vocês Bom Começando do início, tá Há sete anos atrás Eu já fiz um projeto Automação de câncer Automação de detecção de câncer Eu usei os dados Das universidades lá dos Estados Unidos Foi uma outra empresa que eu tinha na época E o objetivo Era fazer um diagnóstico Conforme o exame Conforme não era uma mamografia Era um outro tipo de exame Que gerava um conjunto de dados ali Milhões de linhas Eram mais ou menos 12 colunas Tamanho da célula Adesão da célula Tamanho do núcleo Então eram vários parâmetros Que estavam ali Que era o resultado do exame E também já existiam os exames Que tinham dado quais eram os tipos de câncer Existiam quatro tipos A classificação era de quatro tipos de câncer Naquela época que eu estava trabalhando Então, por exemplo A gente treinou o modelo Eu treinei o modelo A rede neural Pra aprender aquelas features E prever aquilo E aí quando eu mandava um input novo Eu perguntava Isso aqui O que que tu acha que é? Ah, é tantos por cento disso é isso Tantos por cento disso é aquilo Tantos por cento disso é aquilo Então ele criava uma probabilidade estatística Pra cada uma das possíveis opções Por que que eu fiz isso, galera? Porque na minha família Agora é só falar rapidinho Vou tentar ser rápido Pra não ser muito louco A minha família A minha madrinha A Dinda Rosane Ela sofreu Vem sofrendo há muitos anos Agora espero que ela esteja mais Não sofrendo tanto Mas, infelizmente Devido a diagnósticos errados dos médicos Ela foi em um médico Ela e o meu padrinho E o meu Dindo Foram, foram no outro Não, não é nada Dona Rosane Pode voltar pra casa Não, não é nada Dona Rosane Pode voltar pra casa Acho que lá pelo quinto Sexto médico Que aí o cara Teve a humildade De dizer Olha, eu acho Que tem alguma coisa diferente Vamos fazer uma biópsia Vamos ver o que que tem Porque até então Os bambambanzinhos Dos médicozinhos Não Olha o diagnóstico Olha a meia dúzia de dados Não, não tem nada Não tem nada Pode ir pra casa Morrer de câncer Não, não tem nada Pode ir pra casa Pra te morrer de câncer Cara Eu falei pra vocês Nos outros vídeos Eu já fui Eu já passei por essas situações Nos hospitais aqui Inclusive pro hospital particular Nos médicos particular Pagando caríssimo Não, não tem nada Pode voltar pra casa Gastrite Úlcera Vomitando sangue Não, não tem nada Toma isso aqui Não sei o que Não sei o que Nossa, cara Por isso que assim Por isso que dá Chega que dá um calafrio Saber que tu vai ter que falar Com um ser humano Pra fazer Pra ter um diagnóstico médico Entendeu? Então Vamos pra nossa parte aqui Então é o seguinte Pensando nela E pensando na minha mãe Na minha esposa Em todas as mulheres da família Em todas elas Que poderiam ter Diagnósticos de câncer Errados no futuro Eu fiquei pensando Por que que a gente A gente já tá usando Inteligência artificial Pra um monte de coisa Naquela época eu tava usando Pra fazer análise de transação bancária Se era fraude Não era fraude Empréstimo Ah, pra esse usuário Com esse perfil Vou emprestar tanto Isso tudo através de modelo Tudo através de rede neural E aí o que que aconteceu Foi que eu tive a ideia De criar Fiz o projeto Apresentei pra algumas Empresas da área Inclusive lá no Rio Grande do Sul Pra Unimed Pra outras Só que Como tudo que é muito inovador A galera ficava meio assustada Ah, mas isso é inteligência artificial Mas e a Skynet Não sei o que Então Ah, é difícil galera Então nós estamos em 2023 Eu estou voltando o assunto Pra vocês Eu estou mostrando A atualização disso aqui Pra gente salvar vidas De verdade das pessoas Certo? Pra gente sal Me ajudem Pessoal Vamos me ajudar Me ajudem a salvar vidas Quem tem acesso aos dados Quem é da área Quem é da área de TI também Ah, Jonathan Nós fazemos sistema Pessoal Galera, vamos falar comigo Eu consigo fazer Isso que eu vou mostrar pra vocês Não isso aqui Isso aqui Bom, isso aqui galera É uma matéria da CNN Tá? Onde é que Primeiro Antes de começar tudo Agradecer pelo LinkedIn Lá pelo post O Alexandre Borges Aqui ó CTO na Vinci Retirement Service Ele mostrou Ele fez um post aqui ó Da CNN De como Como a inteligência artificial Usando Através de um exame De uma mamografia computadorizada Ali ó Ela consegue detectar Ali Nesse exemplo Que eles estão dando aqui ó Um câncer Quatro anos antes Vocês tem noção Do que é ter tempo Pra lidar com um câncer Quatro anos antes Dele aparecer Perguntem Perguntem pra quem passa por isso Perguntem Você que tá assistindo esse vídeo Você já viu Você já passa Vamos Galera Vamos ajudar a galera Galera Poxa eu faço os vídeos aqui Eu faço um monte de coisa Olha só Olha o nível desse conteúdo aqui E a galera não visualiza direito Não comenta Não curte Pelo amor de Deus Se você tá passando por isso aqui Olha só Olha só o nível do conteúdo Então Aqui na reportagem Que o Que Que eu vou mostrar pra vocês aqui rapidinho O que que acontece Esse médico aqui O doutor aqui Ele tá explicando Tá Eu só vou deixar rolando o videozinho aqui ó Ele tá explicando Como que funciona Aquela previsão Então existe um exame de mamografia É É um exame de imagem Né Que a gente tem muita informação Muito Tá na imagem 3D Então o que que acontece A gente tem Ele explica aqui exatamente O que eu também fiz Existe um conjunto de imagens E o sistema Ele é treinado Com todas elas Inclusive As que representam o câncer Quais os tipos E etc Então quando tu submete Uma imagem nova E tu pergunta pra ele O que que tu acha Que é isso aqui Ele vai poder olhar 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 E dizer Olha Eu acho que aqui tem alguma coisa Eu acho que aqui não tem Eu acho que aqui tem E é exatamente isso aqui Que eles estão fazendo Ó Ó Então eu vou deixar o linkzinho Do vídeo depois pra vocês Pra vocês verem Ó Olha só Identified Women's High Risk High Risk E Cancer Development Olha só Essa imagem que vocês estão vendo Que é exatamente Que eu tô mostrando aqui ó Mostra que A imagem da esquerda É 4 anos Antes Da imagem da direita A imagem da direita Já mostra o nódulo Formado Então na da esquerda O sistema já mostrou Aqui pode ter um perigo Muito grande Que é exatamente Isso que eles estão fazendo Ó Então é possível prevenir É possível fazer vários tipos De tratamento Pra evitar isso aí E eu vou deixar pra vocês O link Eu vou deixar pra vocês O link aqui ó Ele vai falar mais São Ele é um médico E ele tá falando Mais na questão De assistência Dos radiologistas Das pessoas Que trabalham nisso Começar a ter assistentes Inteligentes Que vão começar A te dizer Possíveis coisas Automatizadas já Saiu na máquina Saiu o exame Ó Já Entendeu Isso aqui já é uma coisa Que tem que estar integrada ali Não é uma coisa Que o médico Tem que decidir Ah eu quero pedir Pra inteligência fazer Não A máquina Saiu ela Já vai fazer o diagnóstico O negócio Não deixa pro humano errar Não deixem Para os humanos errar É isso que eu tô falando Não deixem pros humanos errar Então galera Se vocês Vocês são da área Se conhece Entre em contato com o Mídio Você que tem acesso A esses tipos de dados Esses tipos de exame Eu provo pra você Vamos fazer uma POC Eu mostro pra vocês Como eu consigo fazer Como a gente consegue fazer A IA Detectar o câncer Eu já fiz isso De outro jeito Agora a gente vai fazer Com imagem Entendeu Vai ficar mais preciso Mais perfeito ainda Quanto mais dados A gente tiver Pra analisar melhor Então Por isso que eu tô falando Vamos salvar vidas De verdade E não brincar E ganhar Ficar ganhando muito dinheiro Dando os diagnósticos Errados E salvando Salvando vidas Do jeito que a gente Quer salvar Vamos salvar a vida De verdade Entendeu Então Tá aqui É real A tecnologia já existe Eu provo pra vocês Entre em contato comigo Vamos fazer uma POC E vamos fazer a coisa Galera Tá aí A tecnologia Isso aqui já foi feito A galera lá Já está fazendo Você pode ver Até mais detalhes Prevenção de câncer de mama Através de inteligência artificial Aqui não é Não tô falando de HTTP Não tô falando de MinJourney Não tô falando de Stable Default Não tô falando nada disso Isso aqui é outra coisa Certo? Então Muito obrigado galera Tamo junto Fica aí Compartilha Comenta Se inscreva no canal E vamos lá galera Vamos tentar fazer as coisas Porque A galera tá muito parada Galera aqui Desculpa A galera aqui no Brasil Mas ó O negócio é se arrastando aqui Se arrastando Vejo vocês no próximo vídeo galera Até mais Grande abraço Tchau Tchau